Um bom dia. Peço um minuto para que nós façamos uma reflexão através das palavras da colega Anangela. Quero. Estamos sem som. Vá, Duranja. Renovando os nossos cumprimentos ao nosso querido presidente, aos extensíveis cumprimentos que nós vamos estender aos membros da nossa Câmara, aos nossos visitantes, participantes hoje do Código Estendido, doutor Bojé, doutor Vieira, aos servidores e servidoras, os advogados que já estão na sala. Como de costume, todas as quintas-feiras, a gente tem o privilégio de trazer uma palavra solicitada pelo nosso presidente, e isso tem contribuído muito para a nossa harmonia, não é, presidente? E está escrito no livro de Lamentações, na Bíblia. Eu gosto muito desse livro, expressa muito o sofrimento de Jeremias, do profeta Jeremias, mas também expressa muito a esperança que ele tem de um futuro melhor. Está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Estou trazendo só este, mas a gente tem que analisar o contexto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é muito profundo e muito importante para os dias em que nós vivemos. Dias de incertezas, dias de dificuldades. Essa passagem é muito conhecida, é muito poderosa. Quando o profeta Jeremias emerge de um mar de sofrimento, como se estivesse num deserto de aflição. Mas mesmo abatido e triste, ele busca trazer uma chama acesa ao seu coração de vida. Então, nós devemos ter essa mesma postura que o Jeremias teve. Porque a gente vê na palavra várias pessoas pedosas, como ele foi, como José, como Jó. E foram abatidos por muitas dificuldades, muitas aflições, mas nunca perderam a esperança de um futuro melhor. Isso porque eles criam em um Deus todo poderoso, em um Deus que pode tudo, em um Deus que pode transformar. E eu acredito que a mesma coisa acontece conosco. Mesmo diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, mas nós temos que trazer a memória de que existe um futuro melhor, que existe um Deus que pode tudo. Diante das injustiças, das tristezas. Então, essa é a palavra de esperança que eu quero deixar para a nossa reflexão. mesmo trazer à memória o que nos pode nos dar esperança. E o que nos pode dar esperança é a certeza de que nós temos um Deus que pode tudo, um Deus do impossível, o Deus Senhor da nossa vida. E fundamentada nessa palavra, nós invocamos nesta hora a presença de Deus e a orientação do seu Santo Espírito, para que nos oriente, nos conduza a fazer um julgamento, os julgamentos, que não é só um, com tranquilidade, com serenidade, na certeza de que estamos fazendo justiça. Amém? Amém. Amém. Presidente, Taironi. Bom dia, Desibardo. Bom dia. Bom dia aos amigos, aos colegas, todos, aos advogados. Bom dia. Dominique, procurador, nossa secretária. Presidente, eu estou aqui à disposição, parece que tem um processo aí para mim participar. Eu estou aqui à disposição. Minha amiga Angela, um grande abraço, prazer lhe ver. Outra. Igualmente, David. Eu pretendo retardar ao máximo os julgamentos para poder ficar em companhia dos justos colegas. Mas eu vou dar a preferência aqui para o Dibardo Bojé, é que realmente eu sei como é isso, eu sei a maneira como ele trata muito bem a família dele, que eu vou anunciar o processo aonde ele compõe o coro. Esse embargador Jorge? Eu não. O segundo do coro estendido, está faltando esse embargador Barros, que ainda não entrou. Já falei na assessoria. Não, mas o terceiro... O terceiro... Qual é o que o desembargador Bojé está... É o coro estendido. Mas é com o desembargador... Está irônico. O desembargador Raimundo Barros já votou. O desembargador Barros, ele substituiu a desembargadora Angela nesse processo. Quanto a isso, não tem problema, não. Não tem problema. A presidência desse processo era do desembargador Barros? Cleber, é isso? Sim, desembargador. É o terceiro da pauta, que é do coro estendido, não é? É. Eu não funcionei? É, sim. A presidência foi que o coro estendido deu o voto desagente, não é isso? É o terceiro da pauta, então, não é isso? Tá bom. O coro estendido é o desembargador Bojé, e o desembargador Taironi. É o Taironi. É isso que é a convocação? É isso? O desembargador Taironi e o desembargador Bojé, descompõe. Vamos lá. Eu anuncio o agravo interno na apelação civil de número 861684, coro estendido com o desembargador Bojé e o desembargador Barros, que está aqui, na qualidade de substituto no coro normal, que está equivocado isso aqui, no substituto da desembargadora Ângela. O agravante é a TDC e distribuidora de combustíveis, o advogado é o doutor Adolfo Silva Fonseca, o agravado é PCML e companhia, o doutor Magno representa a parte agravada, o doutor Kleber é o relator. Aqui não tem o resumo do julgamento, doutora Valéria. Eu até já fiz essa observação, doutora Valéria, que ela tem que colocar o resumo, mas ela não tem colocado ultimamente o resumo do... Pode ler aí qual foi o resultado, doutora Valéria? Ele foi retirado de pauta para ser incluído posteriormente em sessão de coro estendido, de acordo com o artigo 942 do CPC e o artigo 656 do regimento interno, após o voto do desembargador relator, que negou o provimento ao recurso, acompanhado pelo desembargador Raimundo José Barros de Souza, contra o voto divergente do desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf, pelo provimento do recurso. Então, vamos lá. Desembargador Cléber, com a palavra, se quiser. Desembargador presidente, eu tive a oportunidade, eu acredito que tanto o desembargador Roger como o desembargador Tajoni receberam na íntegra, na terça-feira, eu mandei deixar o meu voto justamente para facilitar o andamento da nossa sessão. Então, caso haja necessidade, eu lerei o voto todo. Caso contrário, eu apenas lerei a emenda e, pela emenda, eu acho que está bem compreensível o meu entendimento e nós daremos o seu seguimento. Os advogados vão querer se manifestar, ou não, ou tudo mais. Então, eu terei que ler todo o processo, todo o relatório. Farei o relatório e lerei o voto novamente, que já é o conhecimento de vossa excelência, tanto do desembargador Roger, como do desembargador Tajoni, como do desembargador Barros e de vossa excelência. Presidente, só para adiantar, realmente, eu recebi o material do desembargador Kleber, se refere, estou bem inteirado da matéria já, em condição de votar. Por mim, dispensaria qualquer consideração a mais. Eu queria saber, o desembargador Roger e o desembargador Taruni receberam o meu voto vencido? Também recebi, presidente. Também recebi. Ah, tá. Só para... Eu estou com ele e já estou inteirado. Bom, se os colegas estão inteirados, eu vou dar a palavra ao advogado, que tem o direito, se trata de colestelido, e, em seguida, os colegas fazem... podem votar. O advogado Kleber mantém o voto, eu estou mantendo o meu voto também, então, está aberta a discussão para o colestelido. Com a palavra, o doutor Carlos Magno Moraes, declinando seu nome, obviamente, ao ADE, a parte que está a defender pelo prazo regimental. Bom, presidente, José Magno Moraes de Souza, ADE, Maranhão, 4226, falo pela PCMEL, pela gravada. Presidente, em consideração ao que já foi dito, nesse momento, com o conhecimento dos votos de vossas excelências, pelos desembargadores que foram convocados para compor o colestelido, eu vou declinar da sustentação oral. E agradeço a oportunidade, mas, como todos já têm conhecimento da matéria, que tiveram tempo de analisar, eu declino da sustentação oral e agradeço a oportunidade. Desejando bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Mário, pela compreensão. Então, vamos lá. Desembargador Taironi. Presidente, os dois votos, como sempre, claro, muito bem elaborados, muito bem claros, muito bem esclarecidos, mas eu vou pedir venha a vossa excelência, eminente amigo de embargador Jorge, para acompanhar o voto do relator, presidente do embargador Cléber. Eu vou só esclarecer os motivos basilares, no mesmo sentido de acompanhar o voto do relator, dos motivos basilares. Eu li o processo, inclusive, porque, só atenção, o voto extenso, o voto divergente, extenso e inundente, que vossa excelência proferiu, e também o voto extenso e inundente, que o desembargador Cléber, relator, proferiram, não podia deixar só de me ater as leituras dos... Que realmente são substanciais os argumentos apresentados por ambos. E adentrei no processo. E li, tentamente, inclusive, a perícia. E eu tenho uma convicção que a perícia não foi, em nenhum momento... Existem pontos colocados, o que é o desembargador Jorge aqui, etc., Mas eu acho que, em nenhum momento, houve uma contestação profunda e desce a contestação do laudo que pudesse derrubar as conclusões do perito. Eu, e na minha convicção de julgador, desde sempre, é uma das coisas que me deixava mais tranquilo quando eu ia proferir uma sentença, é quando ela fosse respaldada num laudo pericial. Porque o laudo pericial, quando ele já estava dirimido, todos os questionamentos, ele servia de base pra minha sentença e questões técnicas que eu não alcançava, né? E esse laudo, pra mim, ele foi exaustivamente debatido nos autos de origem e o juiz alcançou a sentença pelo laudo pericial e eu não vi nenhuma agressão do laudo aos elementos probatórios que estavam nos autos. E eu estou me estendendo, neste comentário meu, porque são dois votos brilhantes e porque eu estou cambando para seguir e confirmar o voto do relator. Então, vamos lá. Com o coro estendido, fica preservado o voto vencedor do desembargador Kleber e fica vencido o voto do desembargador Jorge Rachini. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do senhor relator. Doutor Magno, muito obrigado pela sua participação. colega Bogeia, colega Tairone, só esses... Desculpe, desembargador, Jorge. Muito obrigado pela companhia. Sempre teve pelos advogados. Quero agradecer a todos e desejar um bom dia de trabalho, com muita saúde e paz, especialmente nesse momento, para a irmã do doutor Bogeia. Amém, amém. Muito bem, doutor Magno. Então, obrigado, grande abraço. Obrigado, Eduardo Bogeia. Obrigado, meus colegas do Tobir, advogados. Eu, então, vou sair da sessão, tá bom? E vou cumprir ali essa tarefa. Um abraço lá na minha amiga, no meu amigo Pérez. Grande abraço, desembargador Bogeia. Obrigado, obrigado. Um abraço. Vou me retirar. Um agradecimento a todos aí pela participação que me deram. Qual é o processo com pedido de preferência? O primeiro, a apelação cível, o primeiro da pauta, tem a participação do desembargador Vieira. Opa, colega Vieira, cadê ele? Já está na sala. Ah, tá. Amigo Vieira. É meu vizinho, mas eu não olho ele de jeito nenhum. Ele se esconde. É o vizinho da área nobre. É vizinho de tribunal, Kleber. É vizinho de tribunal. Não, na minha região do Olho d'Agua, ninguém mora comigo. A gente é de Vineia, a Vila Luizão, mas não tem um colega ali perto. Tinha Jamil que morava no Olho d'Agua, mas vazou para a área de Ângela, Península. Vazou. Então, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao desembargador Kleber. Eu não funciono nesse processo. É o primeiro da pauta, né? É o primeiro. É o voto visto. Ah, sim. É o voto visto da desvalgadora Ângela, não é isso, doutor? Isso, é o pedido de vista. É a apelação cível número... Falando do Kleber. Ou não? Bom dia, me permita aí uma breve intervenção. Bom dia, presidente Rachir. Eu ainda estou convocado ou já estou dispensado? Olha, eu até peço desculpa em nome da Câmara. A doutora Valéria não me informou que a desembargadora... Eu soube que a desembargadora Ângela não iria, porque ela está em viagem. Ah, muito bem. Mas ela é compreendora do seu dever, como sempre, né? Você sabe, ela mesmo no celular, mas ela está atuando. Então, em uma vez que ela está atuando, fica... E eu não sei se a doutora Valéria comunicou, o desembargador Barros, doutora Valéria. Não, recebi só uma convocação, mas não se preocupe, não. Não, mas eu queria saber se a desconvocação foi comunicada. Não, não, gente. Mas isso não é problema. Está resolvido o assunto, é o mais importante. O desembargador Barros substituiu a desembargadora Ângela nesse processo por suspeição. Ele já tinha votado, mas, mesmo assim, eu tive a convocação. É o que acabou de votar. Foi o coro estendido. Não, a convocação dele foi para compor o coro, não foi? Ele já tinha votado na sessão anterior. Eu não avisei que eu não iria participar, pelo contrário, eu mandei avisar que eu estava posta. É muito melhor a sua presença. Mas, presidente, eu queria, assim, a propósito do coro estendido, e aqui tem vários colegas também, é que, às vezes, o colega que já votou, desembargador Kleber, não comparece. E os advogados estão reclamando, estão dizendo que não, o colega tem que comparecer, ainda que seja para confirmar o voto. Por quê? Porque tem nova sustentação, eles acham que pode convencer o desembargador a reexaminar a sua posição, no que eu estou de acordo. Mas, estou dizendo isso aqui apenas para contribuir com os trabalhos. Então, presidente, até outra oportunidade, meu, disponha. Eu também concordo com a vossa excelência de estar presente, mas já tinha um entendimento de que... E até porque eu... Como é que se diz? Estava o entendimento de que iria faltar. Aí ficou essa dúvida. Mas eu peço isso... Não, mas não se preocupe, não. Está tudo bem. Eu confio no meu voto. Aliás, o seu voto foi vencedor. Bem, melhor. Não, todos nós somos vencedores. Aqui não tem vencidos. Vossa excelência acompanhou a cabeça mais lúcida que foi do desembargador Kleber. Ah, muito bem. Então, está bom, presidente. Disponha. Está bom, bom dia. Bom dia, desbargador Kleber. Pronto, desbargador Kleber. A presidência é sua. Então, trata-se da apelação Sírio, número 0028-845-26-1999, que tem como apelante a Cosima Siderúrgica do Maranhão Limitada, advogado Rafael Rajão Reis de Calce. Apelada Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia SA, Sociedade de Advogados, Dino Figueiredo, e na UANJ, a Advogacia, que tem da minha relatoria. O Ministério Público aqui não manifestou interesse. O doutor Marco Antônio Guerreiro. A desbargadora Ângela Maria Moraes Salazar, após o meu voto, que eu dei provimento ao recurso, ela pediu vista dos autos e ficou de apresentá-lo, acho que ela vai apresentar nesse momento o voto, e doutor Vieira deverá, em seguida, se manifestar. Então, com a palavra, a desbargadora Ângela Maria Moraes Salazar, para apresentar o seu voto de vista. Obrigada. Doutor Vieira que participa, não é? É, sim. Então, já foi anunciado, apelante... O julgamento, vossa excelência já identificou, não é? Que se trata da apelação. Apelante Cozima, não é? Vossa excelência já falou, não é? Já, sim. Então, proferindo o meu voto de vista, eu estou adotando as inteiras do relatório do excelentíssimo relator, por isso eu vou me abster de ler, o desembargador Vieira, esteve presente, é um pouco estento, está adotando literalmente. Ao final de vez, este é o relatório. Voto. Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença com base no artigo 924, incisor do CPC, com impossibilidade da liquidação do julgado em razão da ausência de documentos necessários para apurar o quanto debêntes. De início, constato que as teses discutidas pelas partes sobre a inversão do ônus da prova e a violação aos precedentes da primeira e das segundas turmas do STJ, agravo regimental no RESP 1205-388, Rio Grande do Sul, publicado no Diário Eletrônico, em 14 de 12 de 2013, agravo regimental no RESP 25-17-12 de janeiro, publicado em 19 de 2 de 2013, foram devidamente analisados no agravo de instrumento número 0800-580-85-2016 e na apelação cível número 11-993-2010 por esta igreja primeira câmara cível, no sentido de que o ônus da parte é apelada à apresentação dos dados de consumo relativos ao período executado no título judicial, motivo pelo qual a rediscussão dessas matérias violaria a coisa julgada. Aí eu trago, inclusive estou trazendo a apelação julgada nesse sentido, da autoria do ministro Marco Aurélio Beliz, que tive a honra de conhecê-lo ontem, desembargador Kleber, por sinal, muito educado, bem jovem, bem preparado. No RESP 1188-162, São Paulo, 2017. Prosseguindo, digo eu, ultrapassada essa questão, é ser disso que o princípio da máxima efetividade da execução prima-se pelo interesse do execuente titular do crédito já reconhecido em processo de conhecimento, devendo ser resguardado o objetivo último de obter o credor a satisfação do seu direito e em tempo razoável. No caso, após uma longa tramitação processual, o magistrado a qual extinguiu a execução nos termos do artigo 924, decisão do CPC, com fundamento de que, abre aspas, sem as faturas de consumo, tornou-se impossível o cumprimento do comando sentencial em espécie, porque esse se tornou inexequível juridicamente, fecho aspas, e D 1072-0927, página 14. Nesse contexto, na esteira do voto do desembargador relator, verifico que o juiz do acordo não adotou todas as prerrogativas autorizadas pelo código processual, a fim de determinar, eventualmente, abro aspas, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, fecho aspas, cruciais para garantir o cumprimento do mandamento judicial, artigo 139, incisos 4 e 6, e artigo 400, parágrafo 11, ambos do CPC. Deste modo, deve ser caçada a décida ambergastada para que o juiz do acordo determine que o apelado apresente os dados de consumo relativos ao período executado no título judicial sobre a advertência das devidas combinações legais, com superdâneo no artigo 524, parágrafo 3º do CPC. A propósito, colaciono o precedente dos tribunais pátrios em processos semelhantes em verbos. aí eu trago de tribunais de tribunais estaduais de São Paulo, trago de o meu estudo de ler, que o voto está na tela, trago também do tribunal do Acre, trago também do tribunal, eu acho que o tribunal é esse, do Espírito Santo, e de outros tribunais. Quanto à alegação da apenada de que não possui o dever de guardar os documentos solicitados em razão do que determina a resolução 414-2010 da ANAEL, também não lhe assiste razão, uma vez que o prazo de cinco anos estipulado para manutenção dos dados completos em arquivo diz respeito em período mínimo conforme reza o artigo 145, parágrafo 2º da referida resolução. Período mínimo, sim. Ante o exposto, de acordo com o voto do desembargador relator, voto pelo provimento do presente recurso para caçar a decisão abjurgada e por conseguinte determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de requisitar do apelado os dados de consumo relativos ao período executado no título judicial sob advertência das devidas combinações legais, o que faço com base no artigo 1524, parágrafo 3º do CPC. É como voto, acompanhando as inteiras, o senhor relator. Eu passo a palavra ao desembargador Vieira Filho. Vamos lá. Nas relações de consumo, é o ônus do prestador de serviço policial julgador com os documentos pertinentes ao regular desenvolvimento do FEIS, independente da fase que se encontra à demanda, seja por distribuição do ônus da prova na fase de instrução, seja em virtude do princípio da cooperação nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, cumulado com a norma constante do artigo 510 do mesmo diploma legal. Ademais, não sendo apresentados documentos elucidativos acerca da questão, não há óbice para que seja nomeado perito para análise especializada da matéria e consequente para o seguimento da liquidação do arbitramento. Com estas conclusões, senhor presidente, acompanhe o relator no sentido de dar provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de, por consequência, ser dado regular para o seguimento do cumprimento da sentença. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do rato. Passo, devolvo a palavra ao desembargador presidente, desembargador Rastri. Ok, desembargador, obrigado. doutora Valéria, vamos para qual agora? O sexto da pauta pela ação cível de relatório do desembargador Jorge. Tem duas sustentações. Presidente Jorge, estou liberado? Não. Ou por isso? O seu coração está preso nesta Câmara. Tadio Badoveira, muito obrigado pela sua atenção. Você é uma figura que todo mundo gosta. É um colega que a gente nem pode falar mal, não tem defeito, então a gente nem fala mal. É do bem, desembargador Jorge. É do bem. É do bem. Isso vem de longos tempos. verdade. O que eu digo, eu que o diga, quando eu era advogado, me lembro bem da decência desse homem. Muito obrigado. Ele foi meu vizinho lá no fórum muitos anos, muito tranquilo, muito sereno, muito grande. dele. Ele visitava a senhora? Não, eu que ia ao gabinete. É, porque aquele não vem também, é vizinho também. Já fui, fui várias vezes, só que eu não tenho a felicidade. Lá do Jorge, ele é da minha linha, ele gosta de ser visitado. Eu também. Não, Cléber, outro dia eu me zanguei, fui lá no gabinete de Cléber, porque ali eu não pisava mais em um anjo. Ele não dá bom dia para a gente, ele não responde celular, ele não atende telefone. Aí, de que amizade é essa? Aí, fui lá romper. Aí, a menina disse, não vá com calma com ele, não sei o quê, eu resolvi não romper. Não, com ele não tem que ir com calma não, desembargador. Se for com calma, é que ele não respeita. É mesmo. Aí, a gente não considera. Mas, é boa gente, é do bem também. Para quem está nos ouvindo, obviamente, é uma brincadeira que a gente faz aqui entre a Câmara, não há nada. Não, é do bem, todos nós. Então, apelação cível de número 80307, Lumiar, Gás, Revendedor Limitada e o Elton Raimundo da Silva Dias, são os apelantes. Doutor Edgar, Carvalho, Salles Neto, é o advogado. Nacional, Gás Botano, Distribuidora Limitada, é a parte apelada. Doutor Gustavo Vieira Júnior é o advogado, sou o relator. E o parecer do... Não tem parecer ministerial, doutor Beira, porque não houve interesse do MP. Sim. Então, o sexto, vou fazer o relatório, então, ambos vão falar, não é isso? Os dois advogados, nas duas partes, é isso? Inscritos. Só uma parte entrou, o outro não entrou, não é? Cuida-se de apelação a ser interposta por Lumiar, contra a sentença proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Passo Lumiar, doutor Carlos Roberto Pôr, de Orgêria Paula, que julgou improcedentes os pedidos dos embargos de execução propostos por Nacional Gás. Constou dos autos que a credora intentou a ação de execução fundada em termos de confissão de dívida, firmado com Lumiar, no qual ele se comprometeu a pagar a dívida de R$ 35.166,31, a ser quitado através de uma entrada e mais 40 parcelas, essas representadas por notas promissórias, a serem pagas até o dia 15 de cada mês, no período de maio de 2012 a agosto de 2015. No feito, o executivo, o credor sustentou que a devedora tornou-se inadimplente, a partir da parcela vencida em 15 de setembro de 2013, tendo realizado notificações de estados judiciais, porém, diante do não pagamento, intentou os devedores ou puseram os embargos à execução, fora em discussão, aduzindo que os valores dispostos do contrato foram quitados e que as notas promissórias foram devolvidas sem receio de quitação e que a exequente estava demandando por dívida já paga. Na fase de instrução foram recolhidos depoimentos de preposto que estimulam ao sentenciar o juiz de entender o que o embargante não trouxe prova suficiente de pagamento. Os embargantes apelaram alegando, pugnando pela manutenção da assistência gratuita, aduzindo que se tratando de cobrança de notas promissórias, a entrega ao devedor traria a presunção de pagamento, pugnado pelo provimento do recurso para julgar procedente os embargos à execução. Em contra, razões à demandada sustentou a ausência do preparo do recurso e que não houve prova de pagamento. Destacou o termo de confissão de dívida, reúne os requisitos para execução, pugnando pelo desprovimento do recurso. Não houve interesse da procuradoria, que eu passo a palavra ao advogado do embargante. Está presente? Edgar Carvalho Salles Neto, OAB 5336, Maranhão... O senhor é advogado do agravante? Desculpe, advogado dos apelantes. Lumiar Gás, revendedora, e o Elton Raimundo da Silva Dias. O senhor está correndo ali na tela da secretária. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Jorge Rachid, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Salazar, excelentíssimo senhor desembargador Cleber Carvalho, senhor procurador Benítez, senhora secretária, servidores, demais presentes. vou ocupar, vou ser breve em minha sustentação, pois o caso é de notória simplicidade. Como bem lançado no belíssimo relatório de autoria do eminente relator, trata-se na base de uma execução fundada em título extrajudicial. O título extrajudicial que fundou, em que se fundou a execução, foi o instrumento contratual de confissão de dívida, ao qual foram atreladas 40 notas promissórias, segundo, consta na cláusula segunda do contrato constante na execução, nos autos. Pois bem, trata-se aqui, excelências, da ausência dos pressupostos necessários, dos requisitos necessários à execução. Diga-se de passagem, os dois instrumentos. Por mera liberalidade contratual, as partes assinaram um contrato onde vincularam a uma confissão de dívida 40 notas promissórias, as quais foram devolvidas aos hora apelantes à medida que os pagamentos foram feitos. Esse procedimento está absolutamente adequado ao artigo 324 do Código de Processo Civil, segundo o qual a entrega do título firma presunção de pagamento. A empresa apelada, apelante, a empresa apelante era uma pequena revenda de gás que funcionava no Maiobão. Do outro lado, temos uma gigante do setor que é a nacional gás glutâneo, que naturalmente, pela sua própria posição, impõe os seus contratos para todos aqueles que com ele contratam. Nesse caso, é claro que a execução, já que o exequente ora apelado nacional gás glutâneo, afirmou em petição de D 209 19 469 na página 2, afirmou que os títulos que ela não devolveu, que a nacional gás glutâneo, não devolveu os títulos aos meus clientes e que por isso não tinham sido pagos. A partir dessa ocasião, lancei um répto, lancei um desafio à nacional gás glutâneo, a assessoria da nacional gás glutâneo, que infelizmente não está aqui para se opor, mas no processo teve essa oportunidade em que eu abri mão de um argumento eventual de preclusão da entrega desse título, eu abri mão expressamente em minha petição, dizendo que não havia, que a nacional gás glutâneo não tinha como aparelhar essa execução com as notas promissórias, pois as havia devolvido aos ora-apelantes no momento em que foram efetuados os pagamentos nos meses de vencimento. Isso, como eu digo, a partir do momento em que se devolveu, gerou a presunção prevista no 324. E essa disposição contratual de vincular dois títulos em tese autônomos, essa autonomia desses títulos, ela cedeu a partir do momento em que por expressa disposição contratual, a confissão de dívida foi a dívida confessada nos vencimentos de valores representados pelas notas promissórias descritas na cláusula segunda do contrato, a partir do momento que houve essa vinculação, tanto nota promissória quanto contrato de confissão de dívida perderam sua característica de autonomia. E isso, nesse caso, excelências, é de sobremaneira importância, porque hoje a Nacional Gás Butano ela executou a confissão de dívida, mas daqui a pouco pode ingressar com outra ação ou ela ou alguém que tenha acesso a essas notas pode executar isoladamente as notas promissórias por serem instrumentos autônomos. Repito, seriam autônomos se por expressa disposição contratual e liberdade contratual prevista lá no artigo 421 do Código Civil, se eles não tivessem sido vinculados. A jurisprudência dos tribunais dos pretórios nacionais ela é pacífica nesse sentido. Trago aqui a colação e peço todas as venhas aos ilustres desembargadores e a ilustre desembargadora para fazer uma breve leitura do acórdão do agravo de instrumento nos embargos de declaração no agravo regimental no Aresp 738-681 do Rio de Janeiro da relatoria do ministro Lázaro Guimarães cujo julgamento ocorreu no dia 20 do 9 de 2018 e a data da publicação foi no dia 26 do 9 de 2018 o julgamento foi da quarta turma do STJ agravo de instrumento no agravo em recurso especial direito civil embargos execução abro aspas excelência nota promissória vinculada a contrato de factoring ausência de autonomia necessidade de a execução ser instruída com instrumento de contrato súmula 83 do STJ agravo provido desprovido a luz da jurisprudência desse sodalício a nota promissória vinculada a contrato de factoring não possui autonomia o que ratifica a necessidade de a execução ser instruída com o contrato respectivo incidência da súmula 83 do STJ agravo interno desprovido no mesmo sentido excelência o tribunal de justiça de minas gerais no agravo de instrumento mil dez mil dígito vinte e dois ponto zero doze nove oito três dígito sete barra zero zero um da relatoria do iminente desembargador Amorim Siqueira da nona câmara civil julgado julgamento realizado no último dia três de maio de dois mil e vinte e dois com publicação no dia nove de maio de dois mil e vinte e dois abraços emenda agravo de instrumento embargos à execução preliminar suscitada de ofício não conhecimento parcial do recurso produção de provas notas promissórias prejudicial de mérito prescrição vinculação dos termos contidos no contrato de confissão vinculação aos termos contidos no contrato de confissão de dívidas precedentes deste egrégio TJMG rejeição decisão mantida recurso não provido segundo o entendimento estabelecido no julgamento do RESP um milhão seiscentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e seis somente se admite a interposição de recursos de agravo instrumento em face de decisão que não esteja prevista no rol do artigo mil e quinze quando a análise da questão no recurso de apelação torna-se inútil em razão do decurso do tempo hipótese que não se adere às disposições que versam sobre as questões relativas de prova aí aqui a questão que trata especificamente do nosso julgamento as notas promissórias a serem altreladas ao contrato de confissão de dívida perdem a autonomia dos títulos de crédito vinculando-se aos termos estabelecidos na avença em se tratando de ação de cobrança na qual a parte autora vincula a pretensão ao recebimento de dívidas líquidas constante instrumento particular incide a prescrição quinquenal recurso não provido fecho aspas excelência então esses dois julgados que eu mencionei que eu peço que eu mencionei aqui todos eles tratam exatamente da situação vivenciada nos autos existe um contrato de confissão de dívida ao qual foram atreladas notas promissórias no momento que houver esse atrelamento a execução só pode se operar uma vez que estejam juntos e aqui excelências eu trago um elemento de importante valia para este julgamento a gás a nacional gás butano tem adotado essa postura que deve ser inclusive reprimida com severidade nos precedentes desta primeira câmara da relatoria do iminente desembargador relator Jorge Rachid a gás butano foi sucumbente nos autos 082 5963 dígito 23 de 2020 e também nos autos 0802 257 dígito 97 de 2021 este último processo esse primeiro processo foi julgado recentemente no ano passado salvo engano então além dessas questões de direito trago essa questão relevantíssima que é a reiteração dessa conjunt dessa conduta que deve ser reprimida que é a execução reiterada de dívida já paga e foi exatamente o que aconteceu nesses outros dois processos em que mencionei então por essas razões excelências concluo pedindo o provimento do nosso recurso para que seja julgado os procedentes dos embargos da execução opostos pelos apelantes condenando-se o apelado a repetição em dobro do indébito do valor atualizado da dívida na forma do artigo 940 do Código Civil com a inversão do ônus da sucumbência agradeço a atenção de todos eu verifico que o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantido já votando senhoras embarradoras deve ser mantido em favor dos apelantes pois demonstrado nos autos que os mesmos não mais exercem suas atividades que demonstram a sua impossibilidade de custear a UFA definir o pedido de assistência o benefício em favor deles no mérito o conjunto probatório existente nos autos não se mostra suficiente para demonstrar a prova do pagamento da dívida executada conforme destacou o magistrado de origem poderiam ser trazido outros documentos pela devedora para demonstrar o pagamento da dívida eis que a testemunha apresentada afirmou que alguns pagamentos teriam sido feitos mediante transferência bolímpicos assim assim destacou a sentença para o colega de primeiro grau quanto a alegação de que o débito foi quitado verifica-se que os embargantes não apresentaram os referidos títulos sobre os quais teriam posse caso tivesse efetivamente adquirido o débito para justificar a falta juntar o termo de número o documento de número 18007184 celebrado com o ex-funcionário que reconhece ter deteriorado as notas promissórias da empresa ocorre que o referido diz ainda o colega ocorre que o referido documento é datado do ano de 2019 quando os embargantes oportunamente já tinham ciência desta execução além do mais não me seria possível presumir que entre os documentos supostamente perdidos pelo preposto encontravam-se exatamente as notas promissórias que afastariam o débito por execuando ainda mais porque deve a empresa responder pelos atos daquela perante terceiros acrescenta ainda o colega de primeiro grau a crença se a isso o fato de que o preposto da embargada e a ex-gerente da embargante informaram na audiência que alguns pagamentos eram realizados por meio de depósito em conta ou boleto meios que viabilizariam a expedição de segunda via de estado para comprovação do pagamento ônus de que não se desencubira a parte embargante eu fecho aspas para as palavras do colega para a decisão de primeiro grau voltando eu a falar frisa-se que como regra do direito processual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor no que fala no artigo 373 inciso primeiro e dois do código processo civil em vigor assim sustentando os embargantes que foi feita a quitação dos valores caberia a estes a demonstração mínima de fatos para somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual ver acolhida a sua pretensão nessa linha cabia aos apelantes nos termos do inciso primeiro do artigo 373 do CPC a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito contudo não apresentaram prova capaz de evidenciar que a cobrança ora questionada era indevida ou já ter sido parte dessa forma repisa-se competia aos apelantes uma maior digerência desculpa uma maior diligência na instrução probatória do feito entretanto não juntaram no decorrer processual qualquer documento que revelasse as suas assertivas o entendimento da jurisprudência é farto eu juntei entendimento do tribunal exatamente do tribunal da Bahia e mais um outro os colegas tomaram conhecimento com certeza e dessa forma não há que se falar em prova de pagamento devendo ser julgado desprovido o apelo e mantida a sentença apelada entendo que não merece reparo a sentença de primeiro grau voto pelo desprovimento do recurso e consequentemente majoro os honorários para o percentual de 15% em razão da sucumbência recursal ficando suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência é como eu voto colega Kleber eu acompanho as inteiras o voto de voto de excelência colega de acordo senhor presidente com a unanimidade de voto foi desprovido o recurso nos termos do voto do relator doutor Edgar muito obrigado um bom dia para o senhor todos é o próximo processo doutora o segundo da pauta agravo interno numa apelação desembargador Kleber o relator o advogado está aqui no pleno para fazer sustentação desembargador Kleber com a relatoria a presidência e todos os poderes inerentes são feitos trata-se de um agravo interno na apelação possível número 0800 453 29 2019 que tem como agravante o Espeço Barabara S.A. o advogado Márcio Rafael Gandinho agravados a doutora Ana Clara Souza Rodrigues e Ana Gabriela Souza Rodrigues representado pela sua diretora Bernadina Souza Presidente Joselene Câmara Caralho José Presidente Kleber eu vou sair apenas da tela mas eu estou ouvindo você essa observação aqui que eu lembro apenas que esse voto já foi proferido na sessão do dia 11 do corrente ano quando nós a Câmara entendemos que nós teríamos apenas que adequar o entendimento com relação aos danos morais ao valor né ao valor correto uma vez que o país com desmaios já tinha proferido o similar o voto o valor abaixo do que foi fixado por vossa excelência e eu concordei em rever esta situação então eu nesse caso aqui eu tenho como advogado está presente para fazer a sustentação eu e o voto o relatório é um ponto extenso mas eu terei que fazer o relatório a matéria a matéria ficou só o ponto foi bem nodal com relação ao valor então os advogados já fizeram a sustentação a oportunidade de falar vossa excelência vai apenas dizer qual foi se o tenente vai rever ou se vai manter é realmente como eu coloquei aqui no meu voto eu subi o arbitramento dos danos morais eu coloquei Magado Kleber Magado Kleber apenas por uma questão de isonomia só que você quer dar cinco minutos para cada advogado já saiu já tiveram oportunidade de falar a doutora Débora já falou doutor advogado a parte contrária não estava presente na sessão mas sim para não dizer que não houve que houve cessamento alguma coisa cinco minutos cinco minutos para cada é bem prudente concordo eu estou aqui com a palavra o advogado do agravante para em cinco minutos fazer as suas considerações bom dia excelências estou no meio de ser rápido até porque já apresentei as minhas razões de fato o que está sendo discutido agora que ficou pendente foi a questão do arbitramento do valor da indenização dos danos morais e também dos honorários do percentual de honorário de sucumbência tendo em vista que em outro processo de número 085 885 833 a época os honorários de sucumbência de sucumbência de 15% tendo em vista isso excelências a gente requer que seja dado o provimento ao agravo no sentido de que seja entendido que realmente a decisão deveria ter sido colegiada e também que seja readequado o valor tanto dos danos morais como também dos honorários de sucumbência tendo em vista que os juízos de primeiro grau já arbitrou um percentual de honorários de 20% em sentença o que entendemos com todo o respeito ao trabalho do colega advogado que é um valor exorbitante já que entre a entre o agençamento da ação e a sentença decorreu cerca de um ano e também por conta que esse percentual que é o limite previsto no código de processo civil ele está em desacordo também com o voto proverido em decisão em acordo em que estavam presentes tanto o excelentíssimo desembargador Kleber Costa como a excelentíssima desembargadora Ângela Salazar sendo unânime o voto pela manutenção da decisão de 49.900 a título de dano moral como também nos 15% de honorários está certo? Agradeço a atenção e um bom dia Desbargador Kleber Sim, eu concedo a palavra ao advogado dos agravados agora, né? Isso Bom dia a todos Saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo desembargador Jorge Jachidi o barco maluco presidente dessa coluna da Câmara Cível aos ilustres segmentuários e advogados aqui presentes Serei breve No momento da propositura da presente demanda eu tive o imenso cuidado de no momento em proferir os nossos pedidos pesquisar acerca das jurisprudências adotadas pela Segrégio Tribunal de Justiça com relação ao quanto indenizatório sendo que há vários julgados de outros desembargadores em que o preto indenizatório ele tem entendimento de que seria até 100 mil reais então eu tive esse cuidado porque não adiantaria eu pedir um fazer um pedido indenizatório um valor exorbitante fora da realidade ademais também tive o cuidado de pesquisar jurisprudência e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e na ocasião eu até mencionei numa petição do agravo e numa outra petição se não me engano o recurso especial número 1 837 195 do Rio de Janeiro relatou o ministro Paulo de Tarso Severino no qual eu apenas peço venha para ler um trecho final recurso especial direito cívico sexual e civil responsabilidade civil ação de indenização por danos morais e compensação de dano moral acidente de trânsito atropelamento morte do genitor e irmãos do autores valor da indenização majoração no ponto final assim trata o acordo proteção recursal acolhida para majorar a indenização para 200 mil reais para cada filho e 50 mil reais para cada irmão da vítima falecida salenses pesquisei e também encontrei outros julgados do Supremo Tribunal Federal em que já é pacificado naquela Corte Superior que os danos morais o limite adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é entre 200 e 500 salários mínimos enquanto que aqui nesse gré do Tribunal de Justiça vejo que outros empregadores adotam como parâmetro 100 mil reais fora essa situação esse contexto aqui explicitado importante relatar o seguinte nesse acidente nós tivemos quatro vítimas tivemos várias famílias envolvidas eu entendo que em que pese ter sido julgado outro dos processos sobre o mesmo fato eu entendo que os autores são diferentes e por serem diferentes eu entendo que cada ação ela deveria ser julgada e analisada de acordo com as suas peculiaridades veja só no caso aqui em presente em apreço nós temos uma família composta por uma viúva e três filhos na época do acidente uma filha com dois anos uma filha com quatro anos e no dia do trágico acidente nasceu a terceira filha que inclusive encontra-se em tratamento de câncer pois bem onde eu quero chegar o fato eu presumo que o fato peço venhas a vossas excelências o fato do acidente ter vitimado outras famílias a meu ver isso não impõe que o julgamento tenha que ser igualitário a todas as ações como eu disse eu acho que cada caso deveria ser analisado através das suas peculiaridades mas respeito as decisões aqui de vossas excelências peço que seja o desembargador Kleber ora relato desembargador relator acate os nossos argumentos para que mantenha o valor indenizatório constante da sentença guerreada na apelação cível como também já analisada por ocasião do julgamento monocrático da apelação cível preferida pelo eminente desembargador relator então eu peço pelo que seja rejeitado os argumentos da agravante para manter em colme o valor indenizatório que ora foi determinado em sentença de primeiro grau e confirmado na apelação cível muito obrigado a todos bom dia bem então inicialmente como é conhecimento de vossas excelências eu tinha arbitrado o valor de 100 mil reais a que era da sentença a título de danos morais mas eu fui pelo devagador Jorge Rastigio me lembrou que ele já tinha inclusive julgado o processo das outras duas vítimas e da mesma causa e pediu que eu fizesse uma revisão e olhasse a necessidade e fazia uma adequação àquilo que eu tinha preferido e realmente a advogada também concordou nesse sentido e eu com relação a esse caso sobre o valor dos danos morais eu acolhi as sugestões apresentadas pelos desembargadores componentes da primeira câmara civil na sessão do dia 11 de 5 de 2023 e eu até adequou o arbitramento para se igualar ao valor firmado quanto no julgamento da apelação civil 085-8003-29-2018 a saber o valor de 49.900 reais para cada parte forte nessas razões reafirmou a jurisprudência do STJ eu dou parcial no caso provimento ao recurso reformando a decisão proferida apenas para redimensionar o arbitramento dos danos morais desembargador ficou de acordo com o que vem que a câmara já fixou com relação a este caso né a este caso esse o senhor já com o voto já proferido inclusive o desembargador já fixo eu vou ratificar meu posicionamento até recebi o senhor advogado muito educado moderou com muita propriedade ele fez agora na sustentação oral mas eu não não temos como nesse caso não temos como mudar esse posicionamento andou bem a parte contrária em identificar esse julgamento anterior nosso então nós não temos como fazer diferente inclusive esse terceiro filho que nasceu no dia do acidente ainda está com problema de reconhecimento mas infelizmente se bem que terá um valor substancial porque o evento já aconteceu há muito tempo quer dizer há uma um reajuste em cima disso então o valor não é puramente 49.900 eu acompanho o ponto do seu relator vai agora eu acompanho vossa excelência em respeito também ao princípio da segurança jurídica né então anunciando o resultado foi dado foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator por unanimidade obrigado senhor advogado senhor advogado pela participação muito obrigado silêncio tenha um bom dia um bom trabalho bom dia devolvo a palavra ao senhor presidente bom então qual é o próximo processo com pedido de preferência ainda tem tem é o quinto da pauta um agravo de instrumento relatoria desbargador Jorge a advogada já está na sala doutora é o agravo de instrumento nº 81-98-60 a pv da assistência médica como agravante doutor Isaac Costa é um dos advogados um menor por iniciais L de A Silva é a parte agravada doutor Arthur Rodrigues representa não sei não tem o agravado é menor e não tem o representante do menor nesse caso é o genitor dele não o genitor qual é o Arthur não consta aqui quem representa o menor de qualquer maneira é Arthur ou é Levi o nome não não pode identificar o menor sim mas é só é só para saber quem é o quem é o representante dele aqui consta somente o nome do advogado bom isso não invalida acredito eu não sei se também na resenha não constou constou doutora Valéria apareceu só nas contrarrazões é o senhor Josinaldo Rosa Silva representando a criança isso isso por bem eu vou reiterar esse processo de pauta para a republicação não pode o menor aparecer como agravado o representante mas vai no presente eu apenas queria lembrar com todo respeito a advogada Ana Laura a necessidade que a nossa câmara exige das hospitalares mesmo em audiência híbrida como é o caso então eu estou exceção vou me justificar mas eu estou com blusa preta porque eu estou fora do estado não mas o CNJ já liberou com relação a senhora a desembargadora e pode ser também terno mas a necessidade do advogado está com nós estamos com a toga bom de qualquer maneira esse processo não poderia estar em pauta por conta disso está sendo retirado de pauta houve um equívoco também meu para a correta publicação o menor não pode aparecer como parte agravada com certeza doutora Valéria faça essa retificação entendi então retirado de pauta para publicar de maneira correta o processo próximo processo da pauta sétimo da pauta apelação cível relatoria do desembargador Jorge o advogado já está na sala Sam Otos doutor Stênio é o advogado é o sétimo o Bradesco saúde a parte apelada doutor Rodrigo Ferreira Zidane é o advogado sou relator não houve interesse da procuradoria e é o sétimo né isso sétimo quem está presente é o advogado da da apelante e a parte contraria não está presente não senhor bom doutor Stênio eu estou dando guarida as colocações de vossa excelência eu estou dizendo aqui de senhor desembargador que já tem conhecimento senhor desembargadora também eu estou falando de embargos a execução revelia não induz a procedência rescisão do contrato do plano de saúde código de defesa do consumidor aplicabilidade qual senta segundo a jurisprudência do período tribunal de justiça aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde salvo aos administrados por entidades de autogestão que assumam a 608 daquela do STJ estando o qual senta disponível ao consumidor para o cancelamento do plano de saúde deve funcionar de forma eficiente deixando a apelada de comprovar a ausência do cancelamento na referida via ônus que ele competia em razão da inversão do ônus da prova deve arcar com os atos dele decorrer estou dando provimento ao recurso doutor hoje tem vossa excelência já conhece bem qual é o tratamento da corte com relação a isso e se quiser falar alguma coisa se quiser declinar mas se consignado que vossa senhora ocupou a tribuna bom dia eu declino eu deixo o trabalho de vocês ficarem mais célebre já que já adiantou o voto o nome ao AB a parte que está defendendo perdão Stênio Vianamelo OAB 7849 pela parte apelante são mortos limitadas então eu declino da sustentação oral pelo adiantamento do voto e aqui para ajudar com a celeridade do serviço do trabalho de vossas excelências muito bem obrigado o embador Kleber acompanhe acompanhe o voto de vossa excelência desembargadora Angela já conto senhor presidente por unanimidade de voto foi dado provimento ao recurso excelência muito obrigado boa quinta-feira a todos com licença gente com licença muito obrigado próximo processo doutora o quarto da pauta um agravo interno relatoria do desembargador Jorge também não não é sustentação pediram a retirada mas ninguém pediu no site agravo interno em operação civil Bradesco consórcio doutor Amandio Júnior Terezo Júnior é a parte apelante agravante e agravado Eliane Batista de Figueiredo doutor Ramon Rodrigues é o advogado um dois apelação cível um agravo interno em apelação cível busque a pressão na comprovação da mora protesto realizado após o exame da ação impossibilidade constatando-se que a carta para a comprovação da mora restou devolvida sem a finalidade atingida bem como que o intimado a comprovada o banco anexou o protesto com data posterior ao exame da ação então só isso aqui já nos dá a garantia de desprovimento do da pretensão do Bradesco por essa razão eu estou negando o provimento ao agravo Eduardo Kleber ex-embargadora Ângela eu acompanho posso ensinar o senhor desembargador Kleber então por unanimidade de voto foi negado o provimento ao agravo ou desprovido como eu gosto de anunciar a desembargadora Ângela qual é o próximo último da pauta o oitavo apelação cível relatoria desembargador Jorge Rachid só deu eu é uma apelação cível de número oitenta e dois noventa e três cinquenta e oito Beach Park Hotéis apelante José Coelho de Oliveira apelado doutor Alexandre Pereira Coutinho é um advogado é direito do consumidor ação de indenização rescisão do contrato de adesão no programa de hospedagem clausas abusivas que inviabilizam o acesso ao objetivo do contrato danos morais mantidos dano material correção valores efetivamente pagos apelação papeiro parcialmente provido eu estou aqui é dando provimento parcial é desse modo entendo que a sentença combatida deve ser mantida para reconhecer a rescisão do contrato entabulado bem como a reparação de danos morais no caso em apreço após analisar o conjunto probatório atentando atentando para as circunstâncias específicas do evento para a situação patrimonial percebo que o juízo monocrático tratou a matéria com a devida cautela habitando a indenização em 3 mil reais que eu acho que deu a ser mantido caso os colegas entendam diferente com relação aos danos materiais esses restaram provados devendo ser preservada a restituição de valores pagos com a viagem não realizada porém deve ser apurada a liquidação apenas a quantidade de parcelas efetivamente descontadas volto pelo provimento parcial do recurso apenas para que seja apurado o valor das prestações pagas do contrato até a efetivação da tutela de urgência mantendo a sentença em seus demais termos é como eu voto como já viram comigo na proposta do cléber desembargadora ângela já acordo com os termos do voto de vossa excelência antes de encerrar a Valéria fique atenta para essas questões de toga e terno o CNJ já concordou de que pode o advogado de terno ou toga funcionar na sustentação oral mas a veste da lares é obrigada em casos diferentes não tem como se abrir mão disso então tem que ser alertado eu fiz referência do advogado porque a advogada está inclusive tem um que bem a mãe é acabada isso é ok